Após 10 dias de preparação, a Cabo Friense está pronta para o confronto contra o Maricá. O tricolor praiano está na quarta posição com 6 pontos conquistados, enquanto o Maricá tem 7 pontos na terceira posição. O jogo é importante, não apenas pela pontuação, mas por se tratar de um adversário direto na luta pela classificação. Vencendo nesta quarta-feira, a Cabo Friense ultrapassa o Maricá na tabela. A gente procurou se preparar muito forte, da melhor forma possível, durante esses quase 10 dias de preparação que tivemos. Entendendo a importância do jogo, entendendo a dificuldade que vamos ter pela frente diante do forte adversário que temos. O Maricá é uma equipe que está ainda em VIC, que está na competição. É uma equipe que hoje tem um ponto a mais que a gente na classificação. Então eu acredito que vai ser um grande jogo, duas equipes que se propõem a fazer um bom futebol. E a gente espera que a gente consiga o nosso objetivo, que é conseguir esses três pontos que nos dê essa tranquilidade na classificação. A expectativa está muito a flor da pele. A rapaziada vem treinando muito intensa esses 10 dias que a gente teve de preparação. Foi muito bom para ir para o nosso trozamento. A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil, mas a gente vem se preparando para isso. E acho que a gente pode alcançar esse G2, com o apoio de toda a cozinha do tricolor. O atacante, que na última partida entrou como titular, deu passe para o gol de Jones Carioca, espera repetir o desempenho. Estou muito feliz com a minha atuação que eu estou tendo, a minha evolução. Acho que essa confiança que a rapaziada vem me dando é brutal para eu estar fazendo as minhas criações. E graças a Deus está dando tudo certo, com o apoio de toda a equipe. E a gente vai com tudo para esse jogo. Para o técnico do tricolor praiano, Rafael Soriano, esta competição está sendo muito nivelada. E todo ponto é importante. Ainda mais de um adversário que está na briga direta pelo acesso e invicto na competição. A gente sabe da importância do jogo, da possibilidade que temos de, no caso de um resultado positivo, alcançar uma segunda posição na classificação, ultrapassar um adversário de forma direta. Então é um jogo de seis pontos, um adversário muito qualificado. Então a gente se preparou forte, está concentrado, está consciente da responsabilidade e da dificuldade que temos pela frente, mais motivados e confiantes de fazer uma grande partida, de conseguir um grande trabalho nessa tarde e poder alcançar um resultado positivo que nos possibilite essa boa classificação agora, encerrar a quarta rodada da melhor forma possível. Cabo Friense e Maricá se enfrentam às 14h45, no Elci Resende de Mendonça, no distrito de Bacaxá, em Saquarema. A partida é válida pela quarta rodada da Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2.